Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha da varanda, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha só, pessoal, a minha cala cheia tá ali, ó, o Calandiva, está ali cheio de flores, ainda não caem as flores dela. E todos os dias eu apareço por aqui com ela, né, gente? Olha sim, pessoal, isso daqui é uma nafitalina, aqui, ó, coloque nafitalina nas suas plantinhas para afastar os fungos e bactérias das suas plantas. Pessoal, quero agradecer a vocês, a minha gratidão, passar pra vocês, somos mais de 900 inscritos no canal, uhul! Glória a Deus por isso, gente. E eu não poderia deixar de começar esse vídeo agradecendo e falando pra vocês que estou muito, 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 muito grata. Porque, gente, eu sonhei muito com isso. Sonhei muito, muito que meu canal começasse a crescer, aumentar os inscritos e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Gente, eu nunca vou deixar de agradecer, primeiramente, a Deus, porque sem Ele isso não estaria acontecendo, gente. Então, gratidão, gratidão. E quero deixar Lucas 1, versículo 37, que diz, Para Deus, nada é impossível, porque para Deus nada é impossível, gente. E é isso daí, gente. Bora que bora. Compartilha os vídeos, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Vem fazer parte da varanda, vem fazer parte dessa família, gente. Tá esperando o quê? Bora que bora. Mas hoje, meus amores, meus amores, eu quero compartilhar para vocês as novas filhotes, novas moradoras aqui da varanda. Essa daqui não, essa aqui eu já tinha ela. Ela ficava ali, ó. Não sei se vocês lembram, às vezes eu filmava e ela estava ali, plantada junto com o meu cacto, né? Essa bonita aqui, até um filhotinho ela já tem aqui, gente, ó. Então, gente, sim, as bromélias, comprei filhotinhas de bromélias e fiz o replante, gente. Acreditem, ontem à noite, ontem à noite eu fiz o replante dessas bonitas. E quero passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, pessoal. As bromélias são plantas maravilhosas, são plantas lindas, plantas que você pode ter aí dentro da sua casa, você que tem pouco espaço, você que não tem muito espaço para você colocar suas plantinhas, ah, minha casa não pega muito sol, minha casa não tem muita luminosidade, elas serão ótimas para você. Sim, claro, elas precisam de luminosidade, né? Mas não é aquela coisa que se não tiver muita luminosidade, ela vai morrer. Não, gente, as bromélias são plantas epífitas, elas ficam, gente, nas colunas das árvores, né? Nos troncos das árvores, elas gostam de ficar ali. Com isso, as partes de cima das árvores, elas filtram o sol e não deixam que o sol chegue nas bromélias, não é verdade? Além de tudo, pessoal, elas gostam de armazenar água aqui dentro desse copinho, ó, tá vendo? Não são todas que estão tendo nesse momento a goiê, elas ontem à noite e já escorreram algumas. Acho que só tem essa e essa. Gente, elas amam armazenar água aqui, na verdade, elas ficam, ó, aqui dentro, ó. Por aqui, gente, é onde ela mais absorve nutrientes para a raiz, né? Essa água aqui vai fazer com que ela não seque a raiz, com que ela receba todo o nutriente que ela precisa. Então, nunca deixe que sua bromélia falte água aqui. Sempre esteja, né, aguando por aqui, gente. Não por a terra, mas sim por aqui. Obviamente que a água vai cair debaixo, né, e deixar o solo úmido. Gente, tem bromélia de tudo quanto é tipo. São mais de 3 mil espécies e variedades de bromélias. São muitas, muitas variedades, pessoal. Então, tem bromélia ali que você nem sabe que é bromélias, sabe? Eu tenho uma bromélia lá atrás que eu não sabia que era bromélia. Então, ela é cheia de espinho, eu não sabia que ela era bromélia. Tem bromélia que cresce enorme, tem bromélia que cresce pequena. Tem bromélia que fica penduradinha, que chama barba de véia. Vou ver se eu acho uma foto e deixo aqui pra vocês. Gente, tem bromélia de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é tipo. Mas cuidado, elas não aguentam sol. São pouquíssimas espécies que aguentam sol. Pouquíssimas mesmo, né? Então, por via das dúvidas, se você não sabe qual aguenta sol, qual não aguenta sol, coloque a sua bromélia na meia sombra. O que é meia sombra, Carla? É aquela sombrinha de manhã, né? Aquele solzinho, na verdade, de manhã. Ou aquele solzinho no final da tarde. Nada muito forte, gente. Olha, o sol, pelo menos aqui na minha região, o sol de 10 horas até as 3, gente, é muito quente. Agora não, porque nós estamos no inverno, né? Mas é muito quente, gente, então eu nem me atrevo a colocar. Pessoal, ontem eu fiz uma poda radical nelas. Eu comprei essas mudinhas e tinha muitas folhas. Eu cortei, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz a poda, olha. Cortei. Olha aqui, essa daqui também. Tinha folhas quebradas, né? São mudinhas, então não estava a planta já formada. Agora elas vão começar a se formar. Tá certo? Olha só, gente, que lindeza. Ó, lá dentro tem água. Tá vendo? Lá dentro tem água. Nunca deixe que faltar. Não se preocupe, gente, com o mosquito, né? A larva do mosquito da dengue. Porque elas não gostam, eles não gostam de proliferar aqui dentro. Já é, já tem estudo sobre isso, né? Já fizeram estudo, eu não sei falar muito, gente. Mas já tem estudo sobre isso, que elas não gostam. A bromelha solta substâncias aqui, que não deixa essa água propícia para o mosquito da dengue. Então, ele vai correr daqui, tá? Mas se você ainda assim é preocupada, tem medo, por rife, coloque água de café aqui dentro ou até o pozinho do café aqui dentro, tá? Olha só que planta mais linda. Gente, ela dá uma flor. Eu ouvi, eu vi em algumas pesquisas que depois da flor, a planta mãe, mas isso demora muito, muito, muito mesmo. Ela morre, né? Ela vai ficando feia, vai secando, vai murchando e ela morre. Mas, antes dela morrer, ela vai deixando do lado os seus filhotes. Tipo esse daqui, ó. Tá dois filhotes, você tá vendo? Cada um tem um filhote. Olha que planta mais linda, pessoal. Tô apaixonada. Olha cá. Então, gente, quando nascem os filhotes, aqui, essa daqui, ó, você pode retirar, cortar aqui, gente, ó. Que aqui já é um filhote, né? Já é outra planta. Pessoal, pode colocar também as suas plantas penduradas, para elas ficarem pendentes, né? Porque ela vai nascendo os filhotes dos lados. Se você não quiser tirar filhote, né? E fazer mudas, você pode deixar que eles fiquem pendentes, que ela também vai ficar. Tipo essa daqui. Tá bom? Então, gente, adubação. Adube com... Que seja rico em nitrogênio, pessoal. Não estimule a sua planta a ter flores, não. Por quê? Porque depois que ela tem a flor, ela morre. Ela só floresce uma vez, né? Então, eu estudei para mostrar para vocês, né? Eu vi vários vídeos para poder mostrar aqui no meu canal para vocês. Então, gente... Nada de fósforo, gente. Nada de farinha de ossos. Nada que faça a sua planta florescer mais rápido. Porque ela vai morrer mais rápido, tá bom? Gente, a terra dela, né? O substrato dela. Que seja um substrato, gente, com bastante carvão. Com bastante pinos, né? Folha de pinos eu não tenho aqui. Então, eu usei o que eu tinha, pessoal. Eu coloquei uma terra bem drenada. Ela não pode ficar encharcada, tá, gente? Assim como as orquídeas, elas ficam peinturadas, né? Elas ficam ali nos troncos. Então, gente, ela vai ganhar os nutrientes, né? Que estão ali nos troncos, nas folhas secas que caem dos troncos e ficam por cima dela. Aquelas folhas secas secam, né? Aquelas folhas, elas se decompõem e viram o próprio substrato delas. Então, coloca aí bastante, gente. Carvão, né? Um de minhoca ela vai gostar. É... Permilita. Permilita. Não deixa que o substrato fique úmido, tá? Pra você que não tem, né? Condições de comprar, gente. Eu sempre falo aqui, né? Às vezes nós não temos condições de estar comprando algumas coisas. Tá tudo muito difícil. Então, o que é que você pode estar fazendo, gente? Bote areia. Areia solta. Né? Aqui tem uma areia, gente. Olha só. Eu coloco areia, gente. A areia não deixa, né? Que ela fique bem molhada, encharcada. Então, gente. É isso. Eu vim mostrar pra vocês as novas bonitas do canal. Estou eu apaixonada. Olha só que coisa mais linda. E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Pra que vocês possam acompanhar o crescimento aqui no canal, né? À medida que elas forem crescendo, eu vou mostrando pra vocês. Essa daqui eu quero deixar pendurada. Não sei como eu vou fazer ainda, porque aqui tá um pouco sem espaço. Mas a gente sempre arruma lugar pra mais uma, não é verdade? Então, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho de notificação. Compartilha, pessoal. Compartilha os vídeos pra gente começar a alcançar mais pessoas, gente. Tá? Mais pessoas possam vir para o meu canal. Chegar, se acomodar. E ver essas bonitas. E lembre-se que para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada. Absolutamente nada é impossível. Amém? Gente, até o próximo vídeo. Beijo e tchau, pessoal.